Alô, alô galera! Nesse mesmo local, há uns 2, 3 anos atrás, eu fiz um vídeo de divulgação do Caos e o Cosmos, uma série que abalou as estruturas do YouTube, ou pelo menos do canal Thiago Namastê.com no YouTube. E agora a gente tá fazendo a divulgação do curso de Apana, Vata, em Tino Grosso, e a sua saúde no outono, inverno, questões relacionadas em Tino Grosso, num formato novo, chamado Thiago Namastê, Ayurveda para Curiosos e Estudiosos. O sábado vai ser principalmente uma divulgação de temas para quem não conhece ainda Ayurveda e quer conhecer, ou se você já estuda, é bom, porque no domingo vai ser o Ayurveda para Estudiosos, sempre no mesmo tema, mas partido dessa forma, de uma maneira onde você consiga participar de um dia ou de outro, se for o caso. Ok? Com desconto para quem for fazer nos 2 dias. Então aproveitando esse local de rodoviária Tietê, aqui em Sampa, para fazer esse vídeo de divulgação, esse curso vai estar fantástico, esse curso vai estar imperdível. Ele vai ter para o pessoal de fora de São Paulo também, a disponibilidade por assistir o curso através de Hangouts, a plataforma do Google de fazer transmissão online. Ok? Então vai ser dia 8 e 9 de julho de 2017, aqui em São Paulo. Maiores informações, cursosayurveda.gmail.com. Aguarda sua presença lá. E se você está viajando, vá tá louco, aqui, seja na rodoviária ou no aeroporto para onde eu estou indo agora, porque importa, esse curso é muito bom para todo mundo, porque o Vata Louco de hoje em dia agradece você conhecer esse tema fundamental da Ayurveda. Om Gamga Napatay Namaha Sharanam Ganesha